De Josué Montelo, o baile de despedida, o adeus da monarquia na grande noite da Ilha Fiscal. No quadro de Aurélio de Figueiredo, que revi no último domingo no Museu Histórico, em companhia de Denise, lá estava o imperador com sua bela farda, a imperatriz, nas rendas pretas do vestido enfeitado de vendrilhos e que lhe escondia a perna curta, a princesa Isabel, no belo traje de morrer, negro bordado a ouro, com um diadema de brilhantes na cabeça, o príncipe Pedro Augusto, extremamente sentado, como a deixar transparecer a singularidade de seu feitio, e mais o conde de De, e o esconde de ouro preto, este último, no momento em que proferiu seu discurso em nome do governo, oferecendo o baile à oficialidade do almirante Corvin. Todos os uniformes de gala e barões e marqueses, senadores e deputados, escritores e artistas, toda farândola de figuras iminentes, exibindo fardas e comendas. A Aurélio de Figueiredo tinha transposto para sua tela a verdade histórica exata, na fixação da família imperial ali presente. Como entender as mesmas figuras a bordo de um velho navio, sem conforto, sem glória e mesmo sem recursos? E eram elas que ali iam, com Dom Pedro Augusto desvairado, a mandar mensagens loucas nas asas de um pombo, e já pensando em matar o comandante em alto mar. O imperador, grave e silencioso, a ler os seus livros, a tomar as suas notas, a velha imperatriz a chorar em silêncio, no recolhimento de seu camarote. A princesa Isabel, a lembrar as amigas que deixara no Brasil, e o conde D, silencioso, recolhido, depois de ter oferecido seus serviços militares ao governo da república, quase a hora da partida, e que agora andaria pausadamente no convés a pensar na estupidez da república, que ia haver recusado esses serviços. Confesso que, no correr da leitura do episódio patético, prendia a respiração, como no receio de que a catástrofe acontecesse. Se isso se desse, como salvar a república? E de que modo conter o povo, que sempre saltava do ônibus a passagem daquele mesmo velho, quando irrompiam os batedores precedendo a carruagem que o levava? Quem dominaria os negros que a princesa Isabel libertara? Afinal, amparado por Malé, ajudado por um marinheiro assistido por Mota Maia, ele o que dá firmeza à perna e alcança o degrau esquivo no luzco-fusco da única lanterna que lhe clareava a subida. E eu, embora deitado, com a claridade do aguajur sobre o livro, longe da cena, na segurança de minha cama e de meu quarto, respirei com alívio, como se estivesse efetivamente a acompanhar, ouvindo o bater das ondas, ouvindo os passos na escada, a cautelosa subida do imperador. Depois, a bordo, já no segundo dia do embarque, a constatação alvoroçada de que faltava comida para os passageiros no período da longa travessia e era urgente mandar buscá-la em terra antes que o navio se fizesse ao largo, todas as pressas atabalhadamente. Somente à tarde ele chegou ao almoço e, já quase noite fechada, sentaram-se à mesa modesta. Em contraste com o muito que se comera e bebera, havia pouco mais de uma semana no baile da Ilha Fiscal. Já muito tarde, passando da meia-noite, com os olhos ardendo pelo esforço da leitura à luz do abajur, apaguei a lâmpada e me deixei ficar de pálpeiras serradas, chamando assim um sono esquivo que, afinal, veio a mim, em silêncio, e me transportou para a manhã seguinte, na luz ainda tímida, quando ouvi bater ao longo o sinuzinho da igreja do outeiro da glória que eu tanto conhecia. Recusava-se a embarcar àquela hora. Não era negro fugido, mas acabara cedendo, infarado, aborrecido, ao saber que se receava a manifestação de estudantes contra ele. Afinal, sempre repeti que não era negro fugido para embarcar àquela hora no mesmo cais Farux, onde havia tomado a lancha engalanada que o levava à Ilha Fiscal, entrou na carruagem, ríspido, contrafeito, deixando para sempre a terra onde havia sido imperador durante quase meio século. Nos dias subsequentes, a bordo do Alagoas, já era outro homem, instalado na sua nova condição de monarca destronado, saudoso da terra que, havendo afastar-se, deixada para trás, e do povo que não tivera tempo nem ocasião para exprimir-lhe a mágoa de vê-lo partir. No contraste da vida, no confronto do poder e do exílio, velho, mas digno e superior, e que, ao chegar a Lisboa, recusaria a hospedagem real que lhe foi, então, oferecida depois de ter dispensado a escolta de um navio de guerra. Se o Riachuelo me acompanha com honraria, eu a dispenso. Se quer dizer receio de minha volta, eu não quero voltar. O Brasil não me quer. Vou-me embora. Na desventura, também sabia ser digno. Bastava-lhe um livro, a um canto, onde quer que estivesse. Mesmo ali, no velho navio que o levava para longe do Brasil, sem possibilidade de regresso, conservava a altivez. Sem recurso, maldeceu de boa foi com o dinheiro emprestado que pagou o telegrama em que recusava a doação de 5 mil contos de réis que o governo republicano puser à sua disposição. Para que se instalasse no desterro, limitou-se a aceitar que no mastro do navio que levava tremulasse a bandeira do império, de seu império para sempre perdido. Em vez dos aposentos reais, que lhe estavam reservados, foi para o hotel Bragança. Nada tem, assim, dos faustosos reis no exílio do romance de Afonso e Duduê. É o estudioso, o erudito, o amigo dos escritores e dos livros, com a ânsia de saber. Para fugir às festas da coroação do novo rei português, viaja, vai ao porto. E ali, enquanto se acha na academia de belas artes, morre no hotel a imperatriz, sem alarido, discretamente, com uma chama tímida que o leve sopra apaga. Ele, de público, faz o seu papel sereno. Mas, ao ver-se só no aposento modesto, desfaz-se em pranto, não sabendo o que fazer de si mesmo. O destino, que lidera o baile da ilha fiscal, no álice do esplendor e da glória, acumula as tribulações à sua volta. Lá adiante, em Paris, no outro quarto de hotel, a morte está à sua espera. E é para lá que o velho imperador se desloca, como em fuga, sempre inquieto, na ânsia de encontrar em seu redor a paz estudiosa de que sempre se cercara. Nos intervalos de sucessivas provações, acha tempo para escrever a longa confissão de seus atos e de sua conduta como imperador. E é aí que afirma, meu dia era todo ocupado no serviço público e nunca deixei de ouvir e falar com quem quer que seja. Aquela manhã, lembrando-me da confissão de Pedro II, liguei para Dona Augusta a pretexto de agradecer mais uma vez os sucessivos telefonemas com que se interessava por minha saúde. E acrescentei, sim, estou bem. Depois adiantei, tem uma boa notícia a lhe dar a propósito de nossa amiga Dona Catarina. Ao contrário do que a senhora e eu pensamos, o imperador a recebeu no passo, conforme ela afirmou. E a velhinha, como se não quisesse acreditar, que ele disse isso, meu caro amigo, o próprio imperador. Ela riu e objetou-me. O imperador não podia lhe ter dito isso porque morreu em 1891, se a memória não me falha. E eu concordando. Sim, sim, admiti. Mas ele próprio declarou numa confissão sobre seu governo, que recebia quem quer que o procurasse. Li o documento na noite passada, no livro em que um amigo me emprestou. Ora, se ele recebia todo mundo, recebeu também a nossa Catarina. Ouvi primeiro o risozinho de Dona Augusta, em seguida, seu comentário sereno. É possível. Por que não? José Montelo, O Baile de Despedida. Então, vamos ler.